Fala pessoal, mais um modelo gigantesco da Invicta, dessa vez o Invicta Venom Reserve, referência 27795, tá? Esse modelo específico aqui não existe réplica, diferentemente do coleguinha dele que é a versão dourada que é o 27792, tá infestado de réplica aí no mercado, tá? Mas esse bonitão aqui, a versão black, preto, não tem réplica até a presente data que você vê esse vídeo. Então dá uma analisada aí na data que eu postei o vídeo, que quando eu verifiquei não existia réplica, tá? Esse modelo aqui lá fora, ele varia aí de 400 a 550 dólares, e o preço dele aqui no Brasil tá variando de 3 mil a 4 mil e 500 reais, dependendo do vendedor. E eu dei uma pesquisada, não localizei réplicas sendo oferecidas, diferentemente da referência 27792, que é a versão dourada, banhada desse aqui, tem muita réplica. Inclusive lá no Shopee tá vendendo a versão dourada dele por 9,97. É igual eu falo, é melhor você comprar um ProDive original do que você comprar um Venom réplica desse, tá galera? Então fica a dica aí, se você tá querendo aparência e não tem condição de comprar um original, aí você vai pra um réplica. Mas caso contrário, é sempre melhor você comprar um original, mesmo que seja da linha mais barata da Invita, tá? Que tem modelos aí da linha ProDive a partir de 1.100, ao invés de você comprar um produto foscado, tem a opção de você comprar um produto original aí, mais barato, de durabilidade bem mais longa, beleza? Esse modelo aqui é equipado com o calibre Z60 suíço, ele possui calendário duplo ali, indica o dia da semana ali, onde vocês estão vendo ali, Saturday, Friday, Thursday, tá? E ele indica o dia do mês aqui, tá galera? É um relógio aí com calibre Z60, componente suíço, bem simples, bem fácil de se usar, tá? Aqui a coroa dele é de rosca, ó, quando você desenrosca ela aqui, ó, ela começa a aparecer pra você acionar o cronógrafo do relógio, mesma coisa aqui embaixo, ó, tá vendo? Aí aparece os botões, você consegue acionar o cronógrafo com o botão A, para com o botão B, A e reseta com o botão B, tá? Depois de feito isso, extremamente importante você voltar ela à posição original, ou seja, você não consegue mais pressionar o botão, fazendo assim, você vai estar com o seu relógio totalmente vedado, tá galera? Você pode ver aí que o vidro dele também é um vidro de camada antirreflexo, esse modelo vai ter a logo da Invicta aqui no caso, aqui ó, na lateral também, tá? Aqui vai ter a referência de lá no site do fabricante, que vai ser o 27795, inclusive essa informação vai estar também na tampa traseira, tá? Ali ó, 27795, beleza? Modelo bem robusto aí, bem chamativo e ao mesmo tempo discreto, né? Diferentemente da linha dourada aí, ou polida ou fosco, né? Que chama muito, muita atenção, esse aqui é um pouco mais discreto, apesar de ser tão grande quanto, tá? Ele tem 56 milímetros aí de caixa, com a coroa, só de caixa ele vai ter 52, espessura, considerado caixa alta aí, ele tem 20 milímetros, tá? Então, relógio bem robusto aí, coroa aqui também de enrosca, você desenrosca aqui, ó. No segundo estágio, você vai ajustar o ponteiro de hora e minuto, e se eu voltar aqui no estágio zero e deixar aqui, ó, puxar no primeiro estágio, eu vou conseguir usar o passe rápido dele aqui, ó. Vocês podem ver que o calendário tá mudando, tá? No primeiro estágio, beleza galera? Depois de ajustado o ponteiro de hora e minuto, o calendário volta ao estágio zero, pressiona e gira até ele pegar a rosca e travar de volta na caixa. Aí você vai girando, até você não conseguir mais ir com ele pra frente, significa que o relógio está totalmente vedado, travado, tá? A rosca está travada na caixa. Esse modelo específico, pra ser original, ele tem que ter a letra interna ali, ó, que eu vou estar mostrando pra vocês, que é o SK, tá? Vamos ver se eu chego com o zoom ali, ó. Tá vendo a letra ali, ó? SK, tá? Tem que ter aquela letra ali na parte interna do fecho, inclusive a versão dourada também, tá? O réplica não vai ter essa letra SK, tá? O que eu falo aqui, vale apenas para a referência do vídeo, tá galera? No caso 27795, ou a versão dourada dele, que é o 27792, que existe réplica. Esse aqui não existe réplica. Então é um modelo bem bacana aí, ó. A traca unidirecional. Esse relógio tem um ótimo nível de resistência à água. Vai estar aqui no mostrador informado, ó, de até 500 metros de profundidade, tá vendo ali, ó? Contanto que você deixe travado e rosqueado aqui, tanto os botões quanto a coroa, tá? Além de lembrar isso, muito importante, tem gente que acaba esquecendo isso e depois vai culpar o relógio, sendo que a culpa é da pessoa que não rosqueou de volta na caixa, tá vendo, ó? Caixa bem alta, aqui na lateral também vai ter o símbolo da reserva, né? Que ele vai estar escrito reserva ali no mostrador, como vocês podem ver. E o vidro aí, dependendo do ângulo que você coloca, dá um tom de azulado, porque ele é um vidro que tem camada antirreflexo, tá? Vou colocar ele no pulso aqui, ó. Relógio extremamente robusto, caixa alta. Lembra até o relógio do Batman, né galera? Olha ele aí que relógio louco, todo preto, bem bacana mesmo. Pra quem gosta de relógio pesado, grande, todo em aço inox, esse aqui é um banho preto PVD. Aí tem muita gente que me pergunta, ah, mas descasca. Galera, não descasca, tá? Esse tipo de banho aqui não descasca. O que você tem que evitar, exemplo, você tá perto de uma parede áspera, você tem que evitar de bater o relógio nesse tipo de parede, né? Ou deixar ele cair, porque se acontecer isso, vai riscar. E a camada abaixo do preto aqui vai ser da cor prata aço inox, tá? Porque esse banho aqui é um banho preto PVD, mas não descasca. Então você tem que tomar cuidado só de evitar queda ou pancada pra evitar que risca o relógio. E o relógio fique feio, né? Logicamente é um relógio bem bacana aí. Esse banho preto PVD é um banho de excelente qualidade, de excelente durabilidade, tá bom? Então isso aí, se você gostou demais dessa demonstração desse bonitão aqui, que não existe réplica até a data desse vídeo, deu uma pesquisada, não existe. Então é certeza que você vai ter um modelo aí que poucas pessoas vão ter aqui no Brasil, tá? Diferentemente aí da linha dourada, que tem muita gente que tá usando réplica aí. Esse aqui não, tá? Em geral, réplica eles fazem de modelos que tem alta saída, alta demanda, né? A linha preta nem todo mundo curte relógio preto. Já o dourado aqui no Brasil é muito ostentação, né? Então a galera prefere mais a cor dourada aí, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Aqui vai ter a logo marca da Invicta também no fecho em alto relevo, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa demonstração. Se você quer ter a oportunidade de comprar modelos com garantia máxima de autenticidade, entra lá no nosso canal do Telegram, totalmente grátis. A gente publica várias marcas, vários modelos lá. Tudo que é publicado no canal do Telegram é garantia máxima de autenticidade. Então se você tá lá dentro, você pode já ficar despreocupado que todos os links que são publicados lá são verificados à autenticidade do produto. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Obrigado a todos que nos acompanham aqui nas redes sociais e até a próxima.